Gente, eu tô aqui deitada, acabei de acordar, aí a gente tá colocando o Caio pra dormir na cama dele, né? Isso já foi trabalhar. Só, gente, que eu tava olhando aqui, olha como que o menino tá dormindo, vai dar pra ver pra ele. O menino tá dormindo, gente. Ele tá com as pernas todas pra fora, ele tá dormindo praticamente no chão, gente, olha só. Porque vocês sabem que essa cama dele era o berço que virou cama, né? Aí ficou assim, aí fica uma caminha pequena. Mas olha só como é que ele tá. Tá metade do corpo na cama, metade do corpo no chão. Entendeu? Fica uma caminha pequena, tipo aquelas camas montessorianas, mas o menino tá praticamente no chão. Não sei o que eu faço. Eu tava pensando em comprar aquela cama que tem uma beirada que é assim, né, gente? Só que lá no quarto dele já tem a cama grande de solteiro. Aí se eu for comprar uma outra cama só pra deixar aqui, não sei. O que vocês acham? Mas eu também não tenho dinheiro pra comprar uma cama daquela que é baixinha. O que vocês acham, gente? Me dá uma dica. Ah, ele é corajoso. Olha que rapazão, tia Claudinha. Ah, esse cara é... esse cara é o cara. Ah, beijinho. Eu tenho que segurar de novo? Por favor. É, tem isso. Só me faz? Tô corajoso. Não, você é corajosa, cara. Eu tô corajoso nisso. Arrasou, hein? Arrasou hoje. Essas crianças aqui corajosas. É. Mãe, o gelinho raladinho pra dor e febre, tá bom? É. E esse é o corajoso, tá bom? A última, a última, ó. Acabou. Só dói mais um pouquinho, mas já acabou. Acabou. Caraca. Parabéns, agora a gente vai lhe ver o macho. No dia seguinte. Oi, gente. Vou dar continuidade ao vídeo, gente. Porque é assim, né? Você grava um pedacinho, aí emenda outro pedacinho. Por aí vamos. A gente tá indo ali na rua, bora. Eu, meu preto bonito, ó. Oi, gente. Boa tarde, hein? Tudo bem com vocês? Estamos aqui parados no sinal. Estamos indo ali comprar um negócio pra mostrar pra vocês. O negócio que eu tô precisando já não é de hoje. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá chegando o tempo do sinal vermelho. Aí fica pior do que já tá, ó. Tá vendo? Aqui, aqui. Tá vendo? Tudo brutona saindo, ó. Porque o normal já é com alguns cravinhos, né? Mas aí quando vai chegando perto, ó. Vai ficar pior. Ó Deus. Aí, ó. Tá caindo uma chuvinha. Essa virada aqui ficou tão bonita com essas letras, gente. Porque não tinha. E tá chovendo. Dá-lhe chuva. Dá-lhe chuva. Dá-lhe chuva. Ó como é que o tempo tá fechado, gente, ó. Diz que vai chover a semana toda. Vou levar o Caião pra escola, gente. Eu passo por aqui, ó. Na linha vermelha aqui, ó. Que é a ciclovia. Ali é só de bicicleta. Bicicleta elétrica. Essas pessoas que tem essas bicicletas de cadeira de roda. Não tem? Esse negócio elétrico. De deficiente. Essas coisas. É só de passar ali. O Caião está na escola nesse momento. Antes que vocês perguntem. Depois o Júlio vai buscar ele. Porque a gente só vai ali só comprar um negócio e vamos no mercado comprar um arroz. Porque o arroz tá acabando. Aquele dia a gente foi no mercado, mas ainda tinha arroz. Só que aí agora o arroz já acabou. E tome chuva, gente. Ó como tá chovendo, ó. Olha, gente. Que bonitinho. O joguinho de talher. Só que é 33 reais cada um. Sai 11 reais cada um. Claro. Mas é bonito. Muito bonito. Olha, gente. Que lindo. O casistante. Tô apaixonada nesse ripado. Ó. Esse tá 1100. Só que ele é com cinza. Ele tem até tranca na porta, ó. Tem esse. Olha que lindo. Esse tem até LED, ó. 1279. Ai, tô apaixonada nesse que tem ripado, gente. É lindo. E tem aquele ali também. Aquele ali tá 1159. Aí, gente, ó. Comprinha feita. Agora a gente vai ali no mercado rapidinho. O pessoal tá acabando a bateria. Depois eu vou ter que gravar com o celular do Gil, tá, gente? É. Mas é isso. Graças a Deus. Compramos. Deus vai abençoando. E a gente vai podendo trazer melhorias. Que, no caso, eu estava precisando. E segue chovendo, gente. Vou ali no mercado rapidinho. Vou mostrar pra vocês mais no celular do meu marido. Que aqui está zerando da bateria. Gente, o arroz tá na promoção. Tá 20 reais. Acho que é isso aí mesmo. O agrojac. Meu marido tá escolhendo arroz, gente. Vocês escolhem arroz também. Ou vocês pegam qualquer saco. Eu, normalmente, não gosto de pegar nada que fica por cima. Eu lembro que eu acho que uma das últimas vezes que eu vim aqui, nesse mercado, eu tava grávida. Eu acho. Entendeu? Aqui o açúcar. Olha, gente. Cada bolo gostoso que tem aqui. Dá até vontade de comprar um. Mas é tão pequenininho. Ai, de cenoura. Eu amo. Então é isso. Ponto. Não vou querer, não. Aí, gente. Dessa vez, ó. Nós íamos comprar só o arroz e o açúcar. E compramos somente o arroz e o açúcar e um álcool, porque o álcool lá de casa acabou. E a gente, depois que teve o negócio de pandemia, a gente não fica mais sem álcool. E é isso, gente. Dessa vez, nós nos comportamos e compramos só o que precisava. Porque, se deixar, vai na promoção, promoção, promoção. Ainda mais que esse mercado aqui, ele é esse que tem. Ele tem essa feirinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tem essa feirinha de um real, ó. Aí tem várias coisinhas de um real, ó. Tem biscoito pra merenda das crianças. Iogurte. Pepinho, berinjela. Tem esse aqui, ó. Parente do Toddinho. Tá vendo? Um real. Biscoito, passatempo. Daqui é pequenininho. Polenguinho. 100 gramas de mortadela. Carne de hambúrguer. Guaravita. Guaravita, um real. Cadê? Aqui, ó. Que aí dá pra você comprar a caixa. Maionese. Suco de pacotinho. Entendeu? Aí tem bastante coisinha de um real. Que aí vale a pena. Comprar. Aí eu comprei o álcool. Que lá em casa tá precisando. Seis reais. Seis reais. Porque, né, gente. É igual eu falei. Se deixar... A gente compra... As coisas que tá na promoção. Porque a gente viu uma promoção, né. E cobra. E cobra. Entendeu? Dependendo de mim ali, eu ia comprar. Guaravita. Real. Biscoitinho. Carne de hambúrguer. Não que eu comprei aquele dia. Mas eu ia comprar as coisinhas de um real. Aí tem que aproveitar a promoção. Entendeu? Mas... Faz parte. Não é sempre... Que dá pra gente entrar e comprar que tá na promoção. Não é sempre. É as vezes. Às vezes dá. Às vezes não dá. Mas é isso, gente. Agora a gente vai ali no outro lugar ali. Mostrar um negocinho pra vocês. E... Vamos para casa. Porque daqui a pouco tem a hora de buscar o negão na escola. E é isso. A gente passou, gente. Naquela ponte lá na frente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. A gente foi... Por aquela. Ih, não tá dando pra ver, não. Oh, tá. Tá. Aqui, ó. E agora estamos voltando pela outra. Ah, e essa cidade? Olha o trânsito, gente. Esse horário... Nem sei que horas são. Acho que é uma e pouco agora. É um trânsito... Que é o horário de pico, né? Horário do almoço... Escola... Vem aqui pegar o caio agora, na escola. A gente vai lá buscar o caio agora. O Goetá que tá... Tá na rua. A gente vai lá buscar o caio lá agora. Tira aí o vidro daí, pra você saber... Deixa o caio aí, gente. Tanto foi que eu quero o caio agora no colégio. Tá pra ir embora pra casa agora. Aí, gente. Eu vim aqui agora... Pra mim, primeiro. Ver se chegou o cartão de memória de 64 GB. Mas não chegou. Só tem esse negócio aqui, ó. Eu não sei nem o que que é isso. Só tem, ó... De 32 GB lá atrás, ó. Aqui, ó. E eu vim comprar... Uma anteninha dessa daqui, ó. A gente tem uma dessa lá na sala. Só que aí... Como a gente bota na sala... E no quarto... Tem que ficar intercalando. Tira da sala, bota no quarto. Aí eu vim comprar uma. Tava mais barata. Agora já tá até mais caro. Ai, Jesus. Tá 30 GB. Ela era 20 GB. E aqui, ó... Já tá cheio de coisa de Natal. Eu preciso comprar bolinha. Porque lá em casa tá sem bolinha. Tá sem nada. Comprar. Lá em casa tem nada de Natal. Só tem a árvore, no caso. Aí tem que comprar bolinha. Tem que comprar tudo. Aí já tá cheio de trem de Natal, já. Olha que bonitinho. Kitzinho, ó. E enfeite. Olha isso aqui. Ai, que bonitinho. Olha a capa de chuva roxa. Olha, mas essas capas são tão fraqueias. A 80 é de 5 reais. Essa daqui é o ponto. 21,90. Quem pega ali pra mim é a antena. Aqui, você não pega a antena ali pra mim, não? Fazendo um favor. É de qual que você pega? Gente, aqui tem esse kit de bolinha aqui, ó. Tá 20 reais, né? Vem brilhosa, fosca e lisa. Aqui tá 20 reais. Na outra loja que eu vou comprar, tá 10 reais. O mesmo kit. Aqui com 20 que eu compro um kit, na outra eu compro dois. Eu quero sugestão, gente. Da cor que eu faço a minha árvore. Já que eu vou ter que comprar bolinha, enfeite, tudo novo. Porque eu não tenho nada, literalmente, a gente não tem nenhuma bolinha mais. Acho que nem pisca-pisca mais a gente não tem. Eu quero uma sugestão de cor. Porque eu quero fazer ela de uma cor só. Aí eu tô pensando, se eu faço toda vermelha, com dourado, né? Com detalhes dourado. Ela toda prateada. Ou se eu faço... Cadê? Ou se eu faço ela toda dourada. Porque, no caso, assim, vermelho, com os detalhes dourados que eu falo, é fazer ela com as bolinhas vermelhas e colocar aquelas fitas douradas. Entendeu? Me dê essa dica. E eu peguei a antena e tô aqui olhando outra coisa. Sendo que eu vim comprar só a antena e tô aqui olhando outra coisa. Ai, só Deus. Minha marido até lá falando assim. Ela foi lá só comprar a antena e tá lá até agora. É, gente. Eu sou assim, infelizmente. Olha o tamanho da forma de bolo, pudim, sei lá. Mas eu tô procurando aqui, é só um outro negocinho que eu tô precisando. Dois negocinhos que eu tô precisando. Shampoo que o meu lá tá dando choque. De botar shampoo e de sabonete que o Gil se quebrou. O que eu queria era esse daqui, ó. Ó. Esse pela foto, dá pra vocês verem, ó. Tá 60 reais, 56 reais. Nem quero mais. Tem esse aqui também, que é menorzinho. Esse aqui também dá pra botar toalha. Mas é menorzinho. Também tá quase 60 reais esse vizinho aqui de plástico. Mas eu não acho esse aqui bonito, gente. A minha mãe tem desse aqui. Mas eu não gosto desse aqui. Isso aqui não cabe nada. Não queria isso. Meu marido deve estar lá quicando de raiva que eu tô demorando, gente. Tenho certeza. Olha que gracinha de guardar joias. 30 reais. E um outro, mais barato. Que era meio de palha. Agora, nunca tô procurando botar no banheiro de sabão que o meu marido comprou. É assim, ó. Assim, ó. Só que esse aqui dá 20 e poucos. 13 reais. Dá de vidro. Caiu, quebrou. Ó, tem assim, ó. 8,90. Mas é de plástico. Caiu, quebrou. Deixei ela com as comprinhas dela. Que ela não quer guerra com ninguém. Ai, gente. Foi só comprar antena, gente. Misericórdia. Gente, mas eu cheguei aqui. Meu marido tava com um bico. Que não tive nem como eu mostrar. Não sei por quê. Vé, Cael. Ele tava aqui, né? Hã? Ele tava bufando? Meu marido bota bastante de açaí que ele gosta. Eu não gosto. Eu gosto mais de chocolate com maltinho. Entendeu? Que é do lado, quando lá, ó. Daqui a pouco caiu, vai lá brincar. E é isso. Aí, ó. Eu comprei esse kit aqui de banheiro. Por que eu comprei esse kit de banheiro? Porque o seu marido quebrou. Porque o Gilson quebrou, gente. Esse aqui que eu tinha. De sabão. Deixou cair. Ele não quebrou porque ele quis. Porque caiu. E era aquele acrílico mais grosso. Então, ele já tinha caído várias vezes. Nunca tinha quebrado. Só que aí ele caiu com essa parte aqui no chão. Aí, acabou quebrando aqui no meio. Tá? Aí, pra mim não comprar um de qualquer jeito. Colocar lá no banheiro. Porque o do banheiro é roxo. Eu comprei o kit todo. Entendeu? Que aí, o que eu vou usar aqui vai ser só esse. E esse. Que eu vou usar esse pra botar sabão. E esse pra botar escova de dente e pasta de dente. Só. Aí, esse aqui já vai ficar pro banheiro da sala. Que aí eu vou ter que trocar também. Porque o do banheiro da sala era do mesmo kit do banheiro do quarto. E essa parte de baixo aqui que vai acabar com o... Não devo usar. Aí, a antena. Pra colocar lá no quarto. Porque a antena da sala tá ali, gente. Em cima da geladeira lá, ó. Não sei se vai dar pra ver. Essa anteninha que pega a globo, essas coisas. Tá ali. Entendeu? Porque ela é antena interna. Ela fica em cima da estante, né? Mas aí, em cima da estante lá da sala, ela não dá sinal. Ela tem que ficar no lugar alto. Aí, a gente deixou ela ali em cima da geladeira. A da sala. Aí, essa daqui eu vou botar no quarto. Aí, a do quarto, não dá pra ficar em cima da cômoda do quarto. Ela tem que ficar lá no banheiro. Em cima do vasculhante do banheiro. Mas faz parte, né, gente? Eu comprei esse aqui, que eu não queria, mas comprei porque o nosso é de alumínio, de ferro, né? Ele tá enferrujado. Aí, acaba que tá dando choque. Não tá dando choque, choque, aquele choque. Ai, meu Deus. Não, mas ele dá um choquinho. Que, às vezes, você vai pegar o sabonete, vai pegar a bucha. Ele dá aquela... Ai, que você chega a fazer assim, dá aquela espetadinha, sabe? Aí, eu comprei só por causa disso. Mas eu vou comprar outro, porque eu não gosto desse daqui. Eu vou comprar aquele outro também, que eu mostrei pra vocês. Lá, que é pra pendurar no box. Entendeu? Apesar de eu não ter box, no meu, a coxina. Mas dá pra pendurar também. Aí, eu vou comprar daquele outro. Só que aí, eu vou comprar na Shopping. Na Shopping tá 20 reais. E o negócio pra botar joias, gente? Eu falei que tinha o de palha. Que era mais barato, né? Aí, eu achei. Ó. Isso aqui não é próprio pra botar joias. Ele é pra colocar tudo. Deixa eu ver, porta o que que tá escrito aqui? Porta objetos com tampa. Então, você pode botar o que você quiser aqui. E eu achei ele bonito. Pra poder colocar joias, bijuteria, brinco. E ele é grande, ó. Ó. Tá vendo? Ele é grande. Então, cabe bastante coisa. Ele é de palha. Aí, tem um elástico aqui, ó. Que aí, você fecha assim. Não sei se eu vou conseguir fechar com uma mão. Mas... Fecha assim, ó. Aí, fica fechadinho. Esse aqui tava 15 reais. Tinha menorzinho também. Que dá pra você fazer o joguinho. Comprar o outro médio. E o outro menorzinho. Pra ficar um em cima do outro. Dá pra comprar também. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Porque fica muito bonito. Pra poder... Deixar na cômoda, na penteadeira. Eu já não tenho penteadeira. Ele é bem espaçoso, ó. Cabe bastante coisa. Vou botar a caneta aqui dentro. Não sei o que. Ó. Ele é bem fundo. Cabe bastante coisa. Aí, se quiser comprar aquelas divisóriaszinhas pra colocar. Também pode colocar. Aí, eu vou tá finalizando aí, gente. Mostrando pra vocês o tanquinho. Chegando. Colocando ele no lugar. Só. E... Depois eu... Mostro com detalhes pra vocês. Tá bom? Ó, gente. Meu tanquinho. Chegou. Meu tanquinho.